Galera, é o seguinte, eu tenho muitas informações chocantes para falar aqui pra vocês. Isso mesmo, galera, Sonic 3 vai ganhar um filme para os cinemas. E se você não sabe o que é Sonic, não se preocupe que eu vou estar explicando pra você aqui e agora. Sonic é uma franquia de jogos eletrônicos de plataforma criada por Yuji Naka e Naoto Shima, da equipe Sonic Team, da SEGA, sendo atualmente administrada por Takashi Lizuka. O primeiro jogo da série Sonic lançado em 1991 foi concebido pela divisão da SEGA, Sonic Team, após um pedido para um novo mascote. O título foi um sucesso e foi renovado para várias sequelas, que levaram a SEGA à liderança no rumo dos consoles de videogame da era 16-bits, do começo até a metade dos anos 90. Atualmente, é uma das franquias mais famosas e mais lucrativas da indústria dos videogames. A franquia é protagonizada por Sonic, o oriço, que normalmente, junto com seus amigos com a raposa Tails e o outro esquilo, que é o Knuckles, tem que parar os planos de dominação mundial do vilão Dr. Eggman. Bom, galera, essa foi a explicação do jogo O Sonic, tá, gente? E bem no final da explicação foi contada também a lore do jogo, tá, gente? O resumo dele, beleza? Então, já nessa parte da explicação, já foi contado duas coisas. A explicação do jogo e, principalmente, a lore do jogo em resumo em si, tá, galera? Bom, gente, a Paramount Pictures, que é a empresa que vai estar ajudando na produção do filme Sonic, que postou em sua rede social, o YouTube, um vídeo mostrando um teaser de 20 segundos, contando mais, no caso, né, contando, não, mostrando, né, no caso, o Sonic 3, o filme, tá, galera? E que eu vou estar mostrando pra vocês aqui, agora, nesse exato momento, como é que é esse teaser, beleza? Então, assistam esse trailer. Bem legal, não é mesmo, gente? Isso mesmo, galera. Bom, esse teaser aqui, não tem muito o que falar, nem vou estar reagindo e nem fazendo análise, porque é poucas coisas, tá, gente? É poucos detalhes para serem analisados, tá? Primeiramente, que no teaser já mostra os raios azuis e vermelhos, indicando o Sonic normal e o Shadow, que é o maior rival dele, tá, gente? E no final, mostra a data de lançamento, que vai ser lançado em dezembro, para esse ano aqui de 2024, tá, gente? Mas, pela surpresa de todos, infelizmente, a data foi alterada para um outro ano, tá, gente? Mas, não se preocupe que eu vou estar falando pra vocês aqui, né, no caso, mostrando pra vocês aqui uma imagem que mostra a nova data de lançamento de Sonic 3, o filme, tá, gente? E que eu vou estar, também, supondo o porquê eles alteraram as datas aí. Ninguém confirmou até agora, mas eu vou estar falando aqui, beleza? Então, sem enrolações, let's bottom. Bom, galera, já botamos aqui e, como vocês podem ver, já estou aqui na tela aqui da imagem do Sonic 3, o filme, tá, gente? Então, vamos estar analisando essa imagem aqui, beleza? Bom, como vocês podem ver, tá, gente? Essa imagem foi vazada lá pelo Reddit, tá, gente? Na plataforma onde saem todos os vazamentos de imagem, vídeos, entre outras diversas coisas, beleza? Então, foi lá onde vazou essa imagem aqui do Sonic 3, o filme, tá, gente? Que essa aqui é a imagem real, beleza? Que aqui, no caso, mostra, no caso, os estúdios da Paramount Pictures, né? Que aparece aqui o nome deles em cima. Aparecendo aqui, ó, Sonic 3, o filme, 2 de janeiro somente nos cinemas. Então, realmente, gente, essa é a data oficial, tá, gente? No caso. E o porquê eles trocaram de data, né? Por que não foi pra dezembro? Bom, é porque eu acho que deve ser fato... Deve ser... Leva o fato, no caso, que deve ser as festas de final de ano, né? Viagem, o Natal. Eu acho que deve ser isso mesmo, tá, gente? Mas, enfim, eu não sei muito bem. Mas eles alteraram essa data para janeiro. Não sei se foi por causa das gravações ou do filme assim de guardagem. Eu não sei muito bem. Mas eles alteraram tudo isso para o mês que vem, já. Logo o mês que vem, depois de dezembro, que é em janeiro, tá, gente? No ano de 2025, no dia 2 de janeiro, tá? Então, realmente, é um mês a mais, tá, gente? Um mês a mais, não. Um mês de diferença, né? No caso, né? Um mês depois de dezembro. Que vai estar lançando o filme. Que vai estar estreando. Então, realmente, não vai demorar até que tanto, tá, gente? Ainda vai estar nas férias aí de todo mundo aí. O pessoal vai estar conseguindo curtir bastante, tá, gente? Então, não se preocupe que todo mundo vai conseguir, na medida possível, todo mundo vai conseguir assistir esse filme Sonic 3 nos cinemas, tá, gente? Mas, enfim, tá, gente? Essa é a imagem que podemos já ver aqui, né? Que é o Kataz mostrando que realmente vai estrear no dia 2 de janeiro somente nos cinemas, tá, gente? E também o que podemos achar do filme, que realmente seja um filme bem daorinha, né? Bem comédia, acreditamos. Mas também que seja realmente, eu acho que, bem violento, né? No caso. Porque eu acho que o Shadow é bem violento. Eu não conheço muito das histórias, assim, de cada personagem. Mas parece que o Shadow é realmente bem violento. Mas vamos ver, porque eu acho que vai ter muita briga, vai ter muita porradaria, eu acho, né? Em qualquer lugar aí vai ter briga. Mas vamos ver como que vai ser. Porque o primeiro foi bem comédia. O segundo até que foi legalzinho também, mas teve muita ação. E o terceiro, eu acho que acredito que tenha bem mais ação do que comédia. Eu não sei muito bem, mas acho que vai ser realmente isso, tá, galera? Mas, enfim, galera. Essa foi a minha análise dessa imagem aqui do Sonic 3, o filme. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Galera, essa foi a minha análise aqui dessa imagem aqui do filme Sonic 3, tá, gente? E espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Consegui analisar bem essa imagem aqui, beleza, tá, gente? E essa imagem realmente é confiável, tá, gente? Dos próximos, dos próprios estúdios aí da Paramount Pictures, tá, gente? E se vocês têm mais algum vazamento, se vocês têm mais alguma coisa pra poder falar. Alguma coisa que também que eu não mostrei aqui, que eu deixei de mostrar, tá, gente? No caso, qualquer coisa aí. E principalmente o que você achou desse vídeo, por favor, comenta aqui embaixo, beleza? Que eu vou estar respondendo vocês o mais rápido possível, na medida do possível, beleza? Mas, enfim, galera, se você realmente gostou desse vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Ativa o sininho de notificação e espero que não tenha nenhum conteúdo que eu estou postando aqui no canal do YouTube. Eu posto vídeo de segunda a quinta, às 5h45 da tarde. E eu faço live de sexta a domingo, às 13h da tarde, beleza? Então não pega essas datas e os horários que você não vai sempre ler. E também, gente, compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça, que vai ser ajudando demais a mim e principalmente pelo futuro canal. E também, gente, no link da edição, as tabas sociais, canais sociais, e em todas as coisas, link na descrição. Bom, gente, já falei tudo e a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais, falou e até a próxima. Beijo, vem cá, e fui! E falou! É nóis! Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.